Pergunta fundamental, Deus existe, o que é, onde está? O que estamos fazendo aqui? Para que serve a vida? Quem sou eu? Por que nascemos, morremos? Há significado nisto? Para que tudo isto? É por nada? A prisão é maia, é ilusão. É eu nisso saber quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou. E como dizem os bons navegantes, nenhum vento é favorável para aquele que não sabe aonde quer chegar. Um dos desafios do ser humano é conhecer-se a si mesmo. Quem sou eu finalmente? Encontramos espelhos de nós mesmos em todas as partes e não nos identificamos com nenhum deles. Quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente desconhece também, mais perguntas surgem. E essa questão está ligada profundamente com a questão de quanto a gente pode conhecer do mundo. Acredito mesmo que as grandes descobertas do homem para com ele mesmo não precisam de um grande telescópio, de um grande microscópio ou de uma caverna, uma montanha, para ele se encontrar com ele mesmo. Deve ser mais corriqueira essa procura. Você estar na montanha desempenhando um esforço físico intenso, muitas vezes com riscos, gera-se uma grande introspecção. Você começa a pensar em tudo na sua vida naquele momento que você está ali. Na minha vida, o meu esporte serve como uma ferramenta de autoconhecimento muito grande. Você se expõe de uma maneira louca, você morre. De uma maneira preparada, você aprende. Eu cheguei aonde cheguei, porque tudo que planejei deu errado. E a pura verdade. Ao contrário do que muita gente imagina, a gente não nasce pronto e vai se gastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. O revelador acontece em um momento muito fugaz. Essa eu acho que é a experimentação. Esse eu acho que é o encontro com Deus, com a beleza. Nós somos únicos, ainda que iguais. E acho que a beleza da condição humana é essa possibilidade de você ser completamente original e completamente igual. É um paradoxo. Mas é isso, né? A vida é uma eterna mochila. Pega a tua mochila e vai, né? A vida é uma eterna mochila. Obrigado.